Que Nossas Vozes Em Comunhão nós vamos andar O poder das palavras é como uma lâmia afiada Capaz de curar ou deixar uma ferida marcada Que possamos escolher cada expressão com sabedoria Para que em nossos lábios haja luz e harmonia Que Nossas Vozes Sejam luzes Em meio à escuridão Espalhando graça, amor e redenção Que Nossas Palavras Sejam como rios de paz Guiadas pela sabedoria Em Comunhão nós vamos andar Em Humildade Buscamos a direção divina Para que em nossas vozes Sejam reflexo do Criador Em cada conversa Em cada comunhão Sejamos portadores Da graça e da salvação Que Nossas Vozes Que Nossas Vozes Ecoem a esperança Em todos os lugares E em toda circunstância Que o amor de Cristo Seja o nosso viver E em Suas Palavras Nossa força e alegria Que Nossas Vozes Sejam luz Em meio à escuridão Espalhando graça, amor e redenção Que Nossas Palavras Sejam como rios de paz Guiadas pela sabedoria Em Comunhão Nós vamos andar Que Nossas Vozes Sejam testemunho Do poder de Deus Levando o consolo E esperança Aos corações teus Que em Cristo Ei! Que Nossas Vozes Sejam testemunho Do poder de Deus Levando o consolo E esperança Aos corações teus Que em Cristo Encontremos nossa fortaleza E que nossas vozes Sejam sempre fontes de pureza Guiadas pela sabedoria Guiadas pela sabedoria Em Comunhão Encontremos nossa fortaleza Aos corações teus Aos corações teus Aos corações teus E que nasce